Primeiro, a gente já vem trabalhando nessa questão de lutar pela recuperação e revitalização das bacias hidrográficas. E temos atuado mais efetivamente na bacia do Rio das Vélias e hoje nós estamos aqui de uma forma solidária com a bacia do Piranga, do Rio Doce, exatamente em função do desastre ambiental que foi feito nessa região. E aí nós trouxemos uma equipe de professores da UFMG ligados ao projeto exatamente para que a gente pudesse entender toda essa dimensão do desastre e, de certa forma, sermos parceiros e solidários com todos os colegas e com a sociedade do Vale do Rio Doce nesse momento difícil, dado as perdas humanas, das perdas ambientais que tivemos, alguma delas inexoravelmente irreparáveis.